Música No dia 27 de abril, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente promoveu uma reunião de trabalho para debater políticas públicas para as pessoas diagnosticadas com fibromialgia no município. O encontro também tratou das práticas integrativas e complementares em saúde. Além do presidente da comissão, o vereador Manuel Badic, e da vereadora Maria Rita Pidutra, estavam presentes pessoas diagnosticadas com a doença e representantes de instituições envolvidas com a temática. O objetivo da nossa Comissão de Saúde na tarde de hoje é discutir esses dois temas e nós conseguimos trazer até o parlamento e a sociedade santamarensa vai conhecer através das suas falas uma das maiores autoridades em fibromialgia, que é a Ângela Zanella, e nas PICs, que são as Práticas Integrativas Complementares de Saúde, que é o Márcio Rossato Badic. E a partir de então, nós já temos a lei municipal, nós estamos criando esse grupo de trabalho, onde a Prefeitura Municipal já sinalizou também um espaço dentro do município para a implementação das PICs. E então, nós vamos, nessa tarde de hoje, acertar alguns pontos principais para que em breve nós tenhamos essas duas ações dentro do município como prioridade na área da saúde. De acordo com a Sociedade de Reumatologia, a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. A enfermidade possui sintomas como fadiga, sono não reparador, alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. A Georgina foi diagnosticada com a doença em 2010. Desde então, sofre com as dores geradas pela fibromialgia. Ela reivindica políticas públicas e mais visibilidade para a enfermidade. Nós estamos tentando fazer com que essa doença se torne visível para o SUS, para todas as políticas públicas, porque quem nos vê acha que a gente não tem doença. Eu estou aqui hoje, mas eu estou com muita dor, assim como várias pessoas. Então, são políticas públicas que deem visibilidade a essa doença, começando pela federal, estadual e municipal. Nós precisamos dessas três esferas. E que o SUS, ele dê uma contrapartida nisso, como que eu vou te dizer, as pessoas têm que estar preparadas para nos receber nos pronto-socorro e nas unidades para tratar essa fibromialgia, essa doença. Elas têm que saber o que é a fibromialgia e como tratar. A fisioterapeuta e professora da Universidade Federal de Santa Maria, Ângela Zanella, é uma das integrantes do projeto ProSaúde, uma parceria entre a UFSM e a Prefeitura. A docente explica como funciona o projeto. A pessoa com fibromialgia precisa de vários caminhos de tratamento, mas o que a gente oferece é atividade física, que já tem comprovação científica, práticas integrativas e complementares como reiki, massagem, outros que ajudam a redução da dor e a melhora também da forma como essa pessoa impacta a vida. E também a gente tem um grupo de educação e saúde, onde a gente conversa sobre a dor, sobre os principais medos e anseios que as pessoas com fibromialgia possuem. E a nossa ideia é não só melhorar a qualidade de vida, mas ajudar eles a manejar essa dor da melhor forma possível. Uma alternativa apresentada na reunião para qualificar o tratamento da fibromialgia foi as práticas integrativas e complementares em saúde. Nós temos práticas, por exemplo, como auriculoterapia, que trabalha com sementes no lóbulo da orelha, que auxilia na redução da dor. E também é importante dizer que o nosso laboratório tem acessibilidade. Ele está no prédio 20 da UFSM, então no espaço térreo, para atender as pessoas que tenham necessidade ou sejam cadeirantes. Nós temos também as práticas como massagem, barrazaques, reiki, várias outras práticas que auxiliam nesse tratamento, reduzindo a dor, a ansiedade e a diminuição de medicação. O Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, setor da UFSM que trata várias doenças com terapias alternativas, pode ser um espaço que contribua com o tratamento dos pacientes de fibromialgia. O LAPIX é um laboratório de práticas integrativas e complementares em saúde, que atua dentro da Universidade Federal de Santa Maria, atendendo toda a comunidade santamariense e região. Nós temos várias práticas dentro desse laboratório, em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, atendemos no CASE com os privados de liberdade, agora estamos abrindo convênio com a SUSEP, e também a gente tem um horto medicinal na Vila Bilibil. Estes todos são abertos à visitação e são gratuitas as atividades, são gratuitas à comunidade, com agendamento nas sextas-feiras à tarde. Ao final da reunião, foi deliberada a realização de um encontro regional com secretários de saúde da região e unidades de saúde do município, para dar continuidade ao debate sobre as temáticas. A data da atividade ainda não foi definida, mas provavelmente vai acontecer na última semana de maio.